Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem manchas e sem pecado Sem manchas e sem pecado Estás no céu A interceder por mim É o alfa O ômega O glória O princípio e o fim Bom dia povo de Deus Bom dia Pai do Senhor Deus abençoe a sua vida Bom dia, bom dia Hoje é dia 21 Amor, dia 21 de fevereiro Quarta-feira profética Quarta-feira profética Hoje é um dia de você profetizar Hoje não, é todo dia, viu pastor Mas hoje é especial Quarta profética Então profetiza E tenha um bom dia Já profetizando Benção Pai Saúde Refrigênio Que é só ele dar, né pastor? É verdade Um dia bem abençoado Profetizando Vida Vida e vida eterna Porque o Santo Já está aí E aqui É meus amados Nós queremos pedir a vocês Para se inscrever no canal Dar o seu like Compartilhar com pelo menos 10 pessoas E nós queremos falar hoje Sobre o Cordeiro de Deus Cordeiro Santo Sobre Jesus Cristo Como é importante a gente falar Sobre Jesus Cristo Às vezes algumas pessoas Elas fazem algumas perguntas Tipo assim amor Por que que Jesus É o Cordeiro de Deus? Por que que Jesus Teve que ir para a cruz? Por que que ele dê Ele teve que morrer Daquela forma Tão cruel? É porque Deus Exigia Que um sangue puro Fosse derramado Para o perdão dos pecados E não foi achado Um sangue puro Em ninguém Nenhum homem cumpriu a lei Somente Jesus cumpriu Precisaria de um sangue santo Por isso que Jesus Precisava ir para a cruz E por isso que quando Jesus No Getsemane Meio a angústia Daquele momento Ele disse para Deus Pai se possível Afasta de mim esse cálice Mas não se faça A minha vontade Mas sim a tua Aleluia E mesmo assim Deus deixou que ele fosse No livro do profeta Isaías No capítulo 53 No versículo 10 A palavra vai dizer Que a Deus Deus Jeová O Pai Agradou moer Jesus Cristo Fazê-lo enfermar Por todos os ferimentos Para que nós Tivéssemos salvação Essa palavra vai dizer O castigo que nos traz A paz estava sobre ele E no versículo 11 Vai dizer que Jesus Sentirá alegria Quando vê o resultado Do seu sacrifício Qual é o resultado? Nós aqui Que somos crentes Que aceitamos ele Como salvador E fomos redimidos Por este sangue Por este sacrifício E fomos enxertados Na videira verdadeira Aleluia E fomos reconciliados Deixamos de ser criatura Para sermos filhos de Deus Tudo isso Pelo sacrifício Do Cordeiro de Deus Aleluia E Jesus Cristo Ele tem um plano Na sua vida Porque ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Olha No antigo testamento Quando alguém Se arrependia De seus pecados Oferecia um Cordeiro Sem defeito nenhum Oferecia a Deus Em holocausto Para pagar o castigo Do pecado Tinha de ser uma vida Porque o castigo Do pecado É a morte E Jesus veio Para ser esse Cordeiro O Cordeiro Do antigo testamento Era apenas Um símbolo Da salvação Que Jesus iria trazer A todos nós Tinha de ser um Cordeiro Sem manchas Sem pecado E sacrificado Jesus pagou o preço Por todos os pecados Seu sangue Nos libertou Do castigo Do pecado E trouxe vida As nossas vidas Meu Deus Que coisa linda Veja o Evangelho De João No capítulo 1 Versículo 29 No dia seguinte João viu Jesus Aproximando-se E disse Vejam É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Só ele É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo João João estava Vendo ali Jesus Chegando Para salvar A humanidade Para ser batizado E dar início O seu ministério E João E João era o abridor De veredas Primo de Jesus Cristo Filho de uma tia De Maria Foi enviado Para poder pregar Eu sou a voz Que clama Do deserto O deserto Não era o deserto Árido Era o deserto Em que viviam Aquelas pessoas E ele veio Para fazer isso E a palavra Vai contar Que João Batista Foi batizado No ventre De sua mãe Isabel Quando Maria Grávida Também se aproximou Dela Um momento Maravilhoso E João Foi o único Dos profetas Que viu A manifestação Da trindade santa Porque Quando ele Batizou Jesus Cristo Ele estava Batizando o filho Viu o Espírito Santo Descer em forma Corpórea De uma pomba E viu o Pai Dizer Ouviu Deus dizer Este é meu filho amado Em quem muito Eu tenho prazer Meu Deus Que coisa linda Vamos ver aqui Levíticos Capítulo 5 Versículos 5 e 6 Quando alguém For culpado De qualquer Dessas coisas Confessará Em que pecou E pelo pecado Que cometeu Trará Ao Senhor Uma ovelha Ou uma cabra Do rebanho Como oferta De reparação E em favor Do culpado O sacerdote Fará propiciação Pelo pecado Aleluia Aqui vocês veem que no antigo testamento Aqui era uma sombra Do que seria Jesus Alguém pecava Traria um ovelho Uma cabra Um cordeiro Para ser sacrificado E esse sangue Se aspegido Sobre o propiciatório Que era para propiciar O perdão dos pecados Quando Jesus Cristo Foi crucificado Aleluia Ele foi esse cordeiro Que o sangue dele Foi lançado Sobre a terra Sobre a vida De todos nós Para o perdão Dos nossos pecados Veja aqui Por exemplo Hebreus Capítulo 9 Versículos 27 e 28 Da mesma forma Como o homem Está destinado A morrer Uma só vez E depois disso Enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido Em sacrifício Uma única vez Para tirar os pecados De muitos E aparecerá Segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer Salvação Aos que aguardam A manifestação De Jesus Cristo É isso que você vê hoje Pessoas como eu E tantas outras Milhões de pessoas Transformadas Pessoas que saíram Do mundo obscuro Do pecado E vivem Na maravilhosa luz A palavra diz Ele nos tirou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Porque nós fomos Purificados Com o seu sangue Hebreus 9, 22 De fato Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas Com sangue E sem derramamento De sangue Não há perdão Pronto Aí a resposta Para quem pergunta Por que Jesus Teve que morrer Porque muita gente Falou Ele era tão bonzinho Ele só fazia o bem Mas porque era necessário Tinha que ter o sacrifício Para que o poder de Deus Se manifestasse Em misericórdia Em perdão Aleluia Para que nós tivéssemos Vida E vida em abundância Isso é a grande verdade Veja aqui 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Livrem-se do fermento Velho Para que seja Nem mesmo Nem mesmo da prata Nem do ouro Foi por meio Do sangue De Jesus Cristo Que é eterno E poderoso Veja 1 Pedro Capítulo 1 Versículos 18 19 e 20 Pois vocês sabem Que linda Maravilhosa O Cordeiro de Deus Conhecido desde o princípio A palavra diz Que nada do que foi feito Sem ele seria feito Aleluia Ele estava Desde o princípio Quando Deus fez você Fez a mim Fez a pastora Fez todos nós Nós seres humanos A palavra de Deus Diz que Deus Diz Façamos Convocou a trindade santa Para fazer A criatura humana Meu Deus Que coisa maravilhosa Veja Apocalipse Capítulo 5 Versículo 6 Depois viu um Cordeiro Que parecia ter estado morto Em pé No centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes E pelos anciões Ele tinha sete chifres E sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviado a toda a terra O Cordeiro Santo Na sua glória Onde ele está agora Onde é que Jesus está agora? Jesus está reinando Aleluia Sobre todo o universo Apocalipse 17, 14 Guerrearão contra o Cordeiro Mas o Cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores E o rei dos reis E vencerão com ele Os seus chamados Escolhidos e fiéis Escolhidos e fiéis Serão chamados E vencerão junto com o Cordeiro Olha aqui Algumas pessoas questionam Essa questão dizendo Ah, não tem maldição? Quando Jesus Cristo morreu na cruz Não tem mais maldição Tem, irmãos Tem maldição, sim Veja Apocalipse 22, 3 Já não haverá maldição nenhuma O trono de Deus é do Cordeiro Está na cidade E os seus servos O servirão Pronto Não vai mais haver maldição aí No governo milenar de Cristo Quando ele estiver no trono Governando o universo total Ele já governa, né? Aleluia Mas eu digo Quando ele acabar com o pecado Quando ele prender o diabo Aí não haverá mais maldição Aleluia É isso que a palavra está dizendo Mas maldição existe Quando eu falo de maldição hereditária Eu vejo muitos pregadores Pregando que não existe maldição hereditária Existe, irmãos Existe, sim E eu fui vítima dela E eu sei disso Eu sou testemunho vivo De que existe Veja aqui Apocalipse 7 Versículos 16 e 17 Nunca mais terão fome Nunca mais terão sede Não os aflingirá o sol Nem qualquer calor abrasador Pois o Cordeiro que está no centro do trono Será o seu pastor Ele os guiará As fontes de água viva E Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima Glória a Deus Aqui já está falando do governo milenar de Jesus Cristo Quando não haverá mais lágrimas Nem mais prantos Quando nós vamos estar debaixo Da poderosa mão de Deus Sendo governado por Deus Aí vamos ler aqui só para a gente ver Essa parte que é maravilhosa De Apocalipse 22 1, 2 e 3 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida Que claro como cristal Fluía do trono de Deus E do Cordeiro No meio da rua Principal da cidade De cada lado do rio Estava a árvore da vida Eita Deus Que frutifica 12 vezes por ano Uma por mês As folhas da árvore servem para a cura das nações Já não haverá maldição nenhuma O trono de Deus E do Cordeiro Estará na cidade E os seus servos O servirão Que lindo Aleluia Vamos orar irmãos Vamos orar e agradecer a Deus Porque as promessas de Deus Para o nosso futuro São lindas Maravilhosas São lindas e maravilhosas São grandes e poderosas Pai Senhor Paisinho querido Deus amado Senhor nós agradecemos Agradecemos meu Deus Porque nós sabemos O que está nos reservado Sabemos Pai Que o Senhor tem guardado Para nós Momentos maravilhosos Senhor na tua direção Obrigado Pai Obrigado Deus Porque os teus cuidados Nos faz tão felizes Pai Obrigado Deus Porque podemos ver Nas tuas promessas O que está por vir Deus E o nosso sonho É morar nesta cidade santa Aleluia É contemplar a tua face adorada Sim meu Deus É encontrar com o Senhor E como crianças inocentes Descansar Em teu colo Nos teus braços Obrigado Jesus Obrigado porque a nossa esperança O nosso desejo É que o Senhor Venha nos buscar É que o Senhor Nos mantenha Na tua presença Sim meu Pai Para podermos olhar Para o Senhor E dizer Deus valeu a pena Aleluia Valeu a pena Todas as renúncias Valeu a pena Senhor Tudo que passamos Tudo que enfrentamos Tudo que sofremos Valeu a pena Porque podemos descansar Em teus braços Aleluia Oh Deus Nós queremos aproveitar Para pedir a sua bênção Teu olhar misericordioso Sobre a vida Das nossas ovelhinhas Sobre a vida Das nossas moderadoras Moderadores Senhor Abençoa Poderosamente Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Os teus filhos E filhas Que abençoa esta obra Abençoa Jesus Enche Jesus Da tua paz Da tua presença Do teu amor Realiza em suas vidas O milagre Da multiplicação Deus Concede a todos A maravilhosa presença Do teu Santo Espírito A direção Do teu Santo Espírito Nós queremos viver Na tua vontade Atende Deus As orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Senhor Abençoa meu Deus Todos que desejam Abençoar esta obra Todos que sabem Que esta obra É uma obra Deus que nasceu Em teu coração Abençoa Nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Abençoa todos No poderoso e santo Nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus Amém Jesus Glória a Deus Amém Jesus Vamos lá Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho Deus abençoe a sua vida Beijo no seu coração Fica na paz Um beijo Nas nossas ovelhinhas Amadas Fiquem na paz Aコンボ acha Acompança Canta Canta Tchau, tchau.